Eu tenho que reconhecer que mais uma vez você venceu, Dona Odete. Em matéria de bacharia, de safadeza, realmente você tinha que ser a mãe da Maria de Fátima. Mas a gente não vai se encontrar muito em breve. Porque eu quero te ver atrás das grades. É na cadeia que eu vou te ver. Entendeu? Sou infeliz. Na cadeia! Faz assim! Na cadeia! Por favor, Raquel, calma. Na cadeia! 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 Na cadeia!